O Estrangeiro de Albert Camus, cujo protagonista é Mersault. Mersault é o homem do absurdo. Percebeu que a vida e a existência não tem sentido, que morrer é absurdo porque viver é absurdo. E sendo assim, em cada ação de sua vida, ele vivia no limite de suas obrigações. Trabalhava porque precisava se alimentar, procurava esconder a sua presença dos outros, ou seja, não travar relações. Com as mulheres, ele tinha relações sexuais, mas sem intenção de levar adiante. E ele chega a dizer, no fundo não ignorava que morrer aos 30, aos 70 anos, tanto faz. Pois em qualquer dos casos, outros homens e outras mulheres viverão. Ele percebeu que a vida não tem sentido, recebe notícia que a mãe dele morreu e ele não chora por isso, ele lida racionalmente com tudo. Só que o que acontece? Ele se envolve em legítima defesa e um assassinato. E no julgamento, todos começam a questioná-lo. Não, esse Mersault é um monstro. A mãe morreu e ele não ligou. A namorada apanhou e ele não fez nada. E começa a acusá-lo. Por que o estrangeiro? Porque o homem, quando percebe o absurdo da existência, ele tende a se desligar de todos esses valores. Valores familiares, valores religiosos. Ai, você tem que chorar por isso. Você tem que fazer tal coisa. O estrangeiro é essa pessoa que percebeu que a vida não faz sentido nenhum e que não consegue mais se encaixar nos padrões.